Fala aí rapaziada, beleza? Quem fala é o Ninja Manos trazendo mais um vídeo aqui de GTA San Andreas pra vocês Episódio 26º, beleza? Vou continuar aqui então Foto oportunite, isso aí é oportunite Você tá ligado nessa missão aqui, né? Você tá ligado qual que é dessa missão aqui, né? A gente vai lá tirar as fotinhas Então bora lá, né? Tirar as fotinhas Não, 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 não tá pota não, boy Tá, eu tava com o melhor carro Eu capotei ele E agora o que a gente faz? A gente simplesmente vem aqui Pra cá Ih, bicho burro, mano Burro mesmo Jumento Espécie rara É uma espécie de Megazord mesmo Que tem na cabeça Não é possível fazer essa não Bora Acho que até mais rápido Bora tirar Ir lá tirar aquelas fotos A gente vai tirar foto do Dizzy Do T-Bone Do Mark Toreno E do Ryder Do Ryder, Isada Querido amigo Ryder Um bugzinho Rapaziada, no último vídeo a gente Eita, pô No último vídeo aí Que já foi lançado junto com esse Provavelmente, né É... A gente fez autoescola O bagulho tá tudo quase ouro, mano Só sobrou uma desgraça De uma missão Não, sobrou uma desgraça De um... De uma lá Da autoescola O que a gente vai fazer? Ou se não Se não der Eu acabo fazendo em off mesmo Eita porra Porque, tá ligado A missão Mano, o vídeo inteiro Tá ligado Isso porque eu não editei ainda Eu não editei o vídeo Eu ainda vou ter que cortar as partes Porque foi muita parte, mano Tem parte que eu nem vou usar lá Tá ligado? Mas... Mano O vídeo inteiro deu 40 minutos Ah, cara Tem dráulica, mano Aí basicamente Vai tomar no rabo, entendeu? Todo mundo tomar no rabo Se fuder Que bagulho Tem dráulica Tomar no rabo, mano Qual é o azar? Eu tô quase tirando esse carro na água Pra refazer a missão E voltar O bagulho não tem dráulica Dráulica é muito ruim, mano Mas é que isso aí é bom no PC Por que isso aqui é só bom no PC? Porque tem que virar a câmera Aqui não tá Aqui não dá pra virar a câmera Quando a gente vem pra virar a câmera O bagulho liga a dráulica Ruim demais, mano Olha isso Eu dirijo duro Eu dirijo duro Isso é muito ruim Ainda é dirigir na chuva ainda Dirigir na chuva No GTA Aqui é muito ruim, mano O hidráulica é pior ainda Porra Oita porra Porra Capotou, né? E vocês viram que nem foi culpa minha Nem foi culpa minha Nem foi culpa minha Olha o bagulho capotou Aê, caralho Sem dráulica Nem foi culpa minha o bagulho, hein, mano Mano, essa chuva é muito ruim, mano Já não bastava hidráulica Vem a chuva ainda Agora tá Agora tá, ó Firmeza agora, mano Vem essas lombadinhas aí, mano Que me ferram Me meteu de vala ali Essa música é boa Não sei se vocês estão ouvindo a música, mas É boa Se vocês não estiverem ouvindo Tenta aumentar Altão aí, mano Volume A música é boa Nossa, mano Fica derrapando por causa da chuva, mano Por conta da chuva Fica derrapando Muito ruim O carro do caramba, hein Dá pra jogar GTA, mano Dá Não sei se fica É de ficar puto, mano Com as coisas aqui, mano Rápido É muito fácil de ficar puto com esse jogo Eita porra Nossa, o carro me salvou agora, mãe Eu ia voar lá Eu ia voar Por conta da chuva O cara Olha isso Olha essa chuva, mano Olha, eu não consigo virar direito o carro Sai, mulher Sai do carro Que isso? Aê Com a mole A intimidade com o volante Que eu tenho, né Ah, não Ah, não He, he He, he Bora Tá, é o B que tira foto Tá, os primeiros vão vir ali Olha o Ride ali Já foi E o Chibone Ó, o Torino É o Luz Gringo Vai chegar Vai chegar o Deezer Aqui, ó Olha o Deezer Bugou aqui do nada Mas é, eles pegam aí a foto Ai, já era, né Rapaz É, olha como Tira foto Esse dia Cê é louco, hein Rapaziada Mano O que que ele falou Ah, tá Ele falou das missões de câmera Lá do De São Fiel, né Tá Provavelmente eu não vou fazer Mas beleza Bom, rapaziada Eu vou ficando com o vídeo Por aqui Beleza É, espero que vocês gostaram Se gostaram Deixem aqui Likezão Se inscrevam no canal E é nóis Falei Fui Tchau